Senhores Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, é inegável que nestes poucos mais de quatro meses que V. Exª leva como Chefe de Governo, o nosso país conseguiu mudar e mudar para muito melhor a imagem e a ideia que de nós têm os nossos parceiros europeus. Isto quanto à definição de políticas, quanto à determinação inabalável na execução de políticas que tentam inverter a situação de profunda crise financeira em que o nosso país foi deixado e foi deixado por irresponsabilidade de anteriores governos, apesar de terem sido sucessivamente alertados para isso, por vezes com a invocação de pertenças folgas orçamentais que, como viemos a ver, não existiam. Portugal é hoje visto como um país determinado, um país empenhado no cumprimento dos seus compromissos, um país responsável, previsível e confiável. Quero felicita-lo por isso e quero também felicita-lo pela coragem do governo, num país onde muitas vezes se tem confundido coragem com uma pertença ferocidade ou autismo, onde tanto a despropósito se fala com uma viandade de coragem política. Tem-se falado pouco de coragem política. E, todavia, este governo tem-se revelado um dos mais corajosos governos de toda a nossa democracia, pelas medidas necessárias que têm tomado. Quero pôr-lhe duas questões, ambas sobre a situação europeia. Em primeiro lugar, gostava de lhe perguntar como pensa que deve evoluir a situação europeia designadamente quanto às respostas à crise. Pensa que deve haver uma reformulação da atuação do BCE, por exemplo, quanto ao livro de quantitativo também na Europa, com um programa de compra de dívida? Acha que, enfim, a resposta para a crise não passa também pelo BCE? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Em segundo lugar, quanto ao quadro e ao funcionamento institucional, é claro que o método comunitário tem sido prejudicado por um intergovernmentalismo num diretório, que, no fundo, é um diktat, tem aparecido como um diktat de um ou dois países. Penso que é necessário reconstituir eixos alternativos de países médios ou pequenos que não pretendam uma União Europeia submetida a um tal diretório. Queria-lhe perguntar como pensa que podemos contribuir para isso. Pensa que temos alguma margem para reconstituir esse tipo de eixo de países médios ou pequenos? Temos, sem dúvida, necessidades e iniciativas coordenadas a nível europeu neste domínio para impedir a deriva para um mecanismo de liderança e de desfia que não só não está contemplado nos tratados, mas é frontalmente contrário ao seu espírito, ao espírito dos pais fundadores das comunidades e ao seu verdadeiro espírito europeu. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.